Essa é uma gestação de 13 semanas e 3 dias, nós estamos vendo aqui o nenê com útero, repara aqui, este é o útero, fundo do útero, a rede posterior, cola do útero para cá. Sai do outro lado aqui. A nuca do nenê, nariz. Aqui estamos vendo aqui os membros, sim, conseguiu entender ali a imagem? Estamos acompanhando aqui essa gestação de 13 semanas e 3 dias. Primeiro filho? Segundo. Segundo filho? Sim. Quem está junto a gente ali? Minha irmã. Minha irmã? Minha irmã já tem filhos ou não? Sim, já. Quantos? Dois. Tem dois? Dois cilindros. Dois cilindros. A irmã tem dois meninos e você tem quantos filhos? Uma menina. Uma menina? Aqui estamos vendo o nenê cefálico. A Dani pergunta, gêmeos de 14 semanas, é possível saber o sexo? Sim, é possível. Sempre dá para ver? Nem sempre dá para ver, mas geralmente é possível saber o sexo. Este nenê aqui, reparem, dá moleira até a poupança, chama-se comprimento cabeça nada, dá poupança até a moleira, 7,4 centímetros. A cabeça. Olha como mexe o nenê. Estão vendo lá como o nenê mexe o nenê? O nenê é bem ativo. Olha o nenê erguendo a poupança ali, está vendo? Olha lá o perfil do rosto do nenê, olha que coisa linda. Olha lá o perfil do rosto, o joelhinho dobradinho, né? A mãozinha está para cima lá, olha. Eu fico falando, ao invés de mostrar, né? Aqui está o nariz, a boca, a testa. Aqui está a mão. Reparem, acompanha a mão aqui, na hora que eu toco, aparece o braço para cá também. Mão, o braço. Aqui está o joelho e o pé. Outro pé, outro pé do lado. Conforme eu mexo, aparece uma perna, outra perna. Aqui está o nariz. Aqui o olho. A testa, a nuca para trás. Coração batendo aqui. O total coração ali batendo. Frequência cardíaca está em 164 batimentos por minuto. O nenê virou de costas. O ar já virou de frente de novo. As duas mãozinhas mexendo, olha lá as duas mãozinhas mexendo. Vocês estão vendo o rosto lá também ou não? Aqui está o olho. Aqui está o outro olho. E aqui está a boquinha do nenê. Vimos o coração, vimos os dois braços. Os braços para a gente saber que tem os dois, saber qual que é qual, eu vejo. Esse aqui é o direito, olha. Esse aqui é a mão direita, punho e cotovelo. Eu estou indo mais para o lado esquerdo da mamãe. Aí eu venho para o tronco, meio e vejo o outro braço. Esse aqui já é o esquerdo, olha. Olha o polegar ali, a cotovelo e a mão. Estou só focando aqui, tá? Aqui é a barriga do nenê. Aqui é a bexiga e o estômago. Conforme mexe, aparece a bexiga e o estômago ali, olha lá, olha lá. Ele está mexendo bastante. Aqui, olha. Esse aqui é o estômago e esse aqui é a bexiga. Mostrando que o nenê já está deglutindo. O nenê engole o líquido e o líquido já está indo para o estômago. E o estômago está localizado abaixo do diafragma. Dá para ver a linha do diafragma. E o estômago está abaixo do diafragma. Então não está herniado, está normal. Da mesma forma, a bexiga aqui mostra que os rins estão funcionando e mandando urina para a bexiga. Como o volume, o tamanho aqui da bexiga está normal, o esvaziamento da bexiga também está normal. Então o aparelho urinário e o aparelho digestivo estão legais. A parede abdominal está formada. Eu vejo a coluna também bonitinha lá por trás. Assim que a gente vai vendo uma formação, se tem algum problema ou não. Olha o joelhinho bem dobradinho ali, olha. Olha os joelhos dobrados. Uma perna está um pouco mais dobrada que a outra. Mas as duas estão dobradas, olha lá. Faço pequenos movimentos para saber qual é a direita e qual é a esquerda. Aqui o joelho, o pé. O tornozelo está levemente cruzado aqui. Olha os dois pés lá. Olha lá, o pé cruzadinho. Não é gostosinho de ver? Não estou vendo o pé. Calma, vou tentar então mostrar onde está o pé. Eu vou desenhar com a mão esquerda porque se ficar feio eu falo, não é porque eu desenho com a mão esquerda. Olha lá o pézinho do Nenê. As perninhas cruzadinhas ali. Olha o perfil do rosto do Nenê. Não está, olha. Cadê o cordão umbilical aqui? Olha lá o cordão umbilical. A placenta é posterior. Barriga do Nenê. Aqui é a cabeça do Nenê. Aqui as duas mãozinhas. Muito bom, não é? Vimos bastante o Nenê aqui. E aí vamos saber o sexo do Nenê? Vamos. Olha lá. A irmã até estava afundada no sofá. Agora desafundou do sofá. Vamos usar aqui uma imagem que eu já deixei guardada aqui. Espera aí só um pouquinho. Sexo na tela. Sexo na tela. Atenção. Façam suas apostas. É menina. É menina. É menina. Façam suas apostas. Que menina. Mamãe está assistindo, hein? Mamãe está maratonou os vídeos do canal aqui ou não? Já. Sexo, sexo, sexo. Sexo gatinha. Sexo feminino. Sexo mulher. Sexo gatinha. Todo mundo acertou. Não adianta. Parabéns. Parabéns, mamãe. Esse Nenê já está com 75 gramas. E pouco mais de 7 centímetros da mulher até a poupança, né? Olha lá. O Nenêzinho aí. Bem simpatiquinho, Nenê, né? Olha lá, o Nenê, bem simpático. Parabéns, mamãe. Parabéns, titia. Gestação normal de 13 semanas e 13 dias. A você que fez companhia, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão.